Então, 1, 2, 3 e... Surpresa! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui. Três vindo pra vocês em um vídeo. Bom, galera, dessa vez tu trazemos pro canal mais um... Lá, dá! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo, cara, que eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada, porque vai ser um vídeo mega, ultra engraçado. Gente, como vocês sabem, né, se vocês acompanham as redes sociais e tal, o João, meu irmão, tirou a carteira de habilitação. Carteira de habilitação, pra quem não sabe, é a carteira que te dá a possibilidade, né, de dirigir um carro. Se você não tem carteira, você não pode dirigir. Se você tem carteira, você pode. E o João Vitor tirou essa carteira agora, semana passada. Então, ele tá aprovado, ele pode dirigir e tal, né, ele tem mais de 18 anos, obviamente. Então, nada mais legal do que o irmão dá um carro pra ele. E eu vou dar um carro pra ele hoje. Porém, vai ser de mentira. Mano, eu quero ver qual vai ser a reação dele, tá? Ele ainda não tá aqui, as únicas pessoas que estão aqui na casa agora são elas. É que, inclusive, elas estão preparadas aí pra ajudar, né, nessa trollagem, porque, velho... Não, vocês tem que colocar muito, filha, a gente tem que, tipo, nossa, cara... Você tem que agradecer muito. Legal, é, que legal. Você é muito legal. O carro, meu, o irmão tá dando um carro. Então, sério, gente, tem que, meu, sério, vocês tem que botar filha. E aí, a gente vai ver a reação dele. E aí, depois, eu também tô com um pouco de medo da reação oposta, né, tipo, a hora que ele percebe que é uma trollagem. Aí, eu acho que ele vai ficar chateado. Imagina se ele ficar muito feliz, aí depois ele vai ficar muito feliz. É, então... Mas acho que ele vai falar assim, nossa, não precisava e tal. Acho que ele vai falar que não precisava. Depois do Pedro, nossa, vai ser bom, vai ser bom. Ó, o negócio é o seguinte, galera, se esse vídeo bater 170 mil likes, aí eu posso dar um carro pra ele de verdade. Aí vai ser top, hein. Então, 170 mil likes, arrebenta de joinha. Se inscreve no canal também, tá, pro canal chegar aí a 27 milhões. Eu não vejo a hora desse canal chegar, nossa senhora, velho. Porque quando chegar a 27 milhões, vai ser, tipo, muito top, entendeu? Vai estar muito perto de 30 milhões. Então, divulga. Manda pros amigos, meio-dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. E é isso aí, beleza? Então, gente... Ah, detalhe, né, lembra de seguir aqui no Insta, porque lá você fica ligado em tudo primeiro, né? Você fica ligado realmente antes que todo mundo. Então, segue aqui, tá bom? E é isso. O carro, né, já tá vindo. É um carro alugado, tá? Esse carro aqui vai chegar aí. O carro já tá vindo. E o João, ele vai vir mais tarde. Ele vem aí, eu acho que depois do almoço. Então, mano, a hora que tiver tudo pronto... A hora que o carro chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá? E depois a gente vai trollar aí. Beleza, galera, voltei aqui. E olha só o que nós temos aqui. Exatamente, galera. É meu. O carrão novo, tá? Que é o carro que, teoricamente, eu vou dar pro João. Ele ainda não chegou, obviamente, né? Ele vai chegar aí mais tarde, mas o carro já tá aqui. E agora, quando ele chegar, eu vou chamar ele aqui e vou falar que é o presente. Meu Deus. Meu presente pra ele. Mano, sério. Ele vai gostar. Não, ele vai gostar, mas ele vai... Nossa, eu tô dentro. Ele vai gostar os primeiros cinco minutos. Aí depois, né? Que você vai pra dentro. Ó, gente, eu abri aqui, ó. E aí, gente, olha ele. O carro, ele... Ele é automático. Ai, eu tô gostando dele. Muito confortável. Muito top. A gente vai lá dentro. Ó, velho. Massa, hein? Boa. Aqui, ó, o que que tem, Pedro? Ah, é verdade, tem aqui apoio pro braço, tá? Gostoso, velho. Bom, novinho. Vai, Príncipe, vamos dar uma voltinha, pô. Aqui, ó. Vamos pensar em ligar o carro. É louço, hein? É, velho. Vai. Tem que apertar... Nossa, Pedro. Pô, velho, tô segurando ele. Tem que apertar o freio. Pedro, eu tô sobendo, parece. Tá ligando, não, velho. Pedro, você tem que apertar o freio. Eu estou apertando o freio, só que ele não está indo. Gente, eu acho que eu descobri aqui o que que é, ó. Tem que trazer pro P. Ah! Bom, enfim, galera. Ó, 5 mil quilômetros só. Mano, tá zero o carro, né? E é isso aí. Então, agora é só esperar o Joãozão. Ó. Né? E aí, a hora que o João Vitor chegar, a gente vai fazer essa surpresa pra ele. Tá bom? Essa surpresa, né? Pedro, olha essa ideia, olha essa ideia. E se quando ele chegar, a gente tá aqui dentro, na hora que ele aparecer, a gente... Tcharam! Pode ser. Então tá, isso aí. Pode ser. Ou eu posso também falar pro pessoal, é... Falar pra ele vir pra cá e aí a gente tá aqui. Nossa! Nossa, vai ficar muito bom de surpresa. Ai, que dó! Fica com dó! Mas, enfim, vai ser massa. Fechou. Então, agora, quando ele chegar, a gente volta. Galera, o Joãozão já chegou. Ele tá lá na sala, a Ana e a Laís foram lá, falando que tem uma surpresa pra ele. Fechou. Pedi pra elas, né, não deixarem ele ver. E agora, vamos lá, vamos esperar. Vai aparecer, Pedro. Deve estar vindo, galera. Deve estar vindo, galera. Calma, eu falei pra você que é a surpresa, ué. Calma. A gente tá prestado, né? Por aqui. Tá. Ai, tá chegando. Vai, Pedro! Vai, Pedro! Ai, Jesus! Mano, eu tô... Porque eu tô na garagem, velho. Calma. Você não sabe se eu tô na garagem? Você sabe se eu tô na garagem? Se eu pisar em alguma coisa... Eu vou fazer só uma pergunta pra você. Calma, eu vou fazer só uma pergunta pra você. Você tá preparado? Não, meu pescoço tá... Você tá torcendo o pescoço. Eu quero saber se você tá preparado. Não, logo que não. Então... Um, dois, três e... Surpresa! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Eee! Tchau, velho, tchau! Ele merece! Ele merece! Tchau, velho! Tchau, velho! Dá bloco! Nossa, pra você! É seu? Tô falando sério, eu comprei e tô te dando, velho. Nossa, tá novinho. Não, tô falando sério. Vamos! Vamos, João! Vamos entrar no seu carro. Eeeeee! Eeeeee! Tô acreditando ainda. Vai, João! Olha, amigo, quatro portas! Entra, Lia! Quatro portas! É automático! Aaaaaaai, velho! Não, não tô acreditando. Não, tô acreditando. Ih, tá no carrozinho, velho! Bom, vai ter aprendido a ligar o carro mesmo. Só no coração. E o Rio is your... 5 mil quilômetros, hein? Tá novinho. Tamanho da pena nesse menino, gente. Nem cabe direito, tá? Eeeeee! 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 Oi, João! Oi, João! Boa! Boa! Boa, Joãozão! João, só que a gente tá ainda. Eeeeee! Eeeeee! Gostou? Não, não tô acreditando ainda, velho. Ele tá chorando! Não! Ele tá chorando! Ele tá chorando! Ele tá chorando! Ele tá chorando! Eeeeee! Eeeeee! Respeita! Nossa Senhora, hein! Gostou, Joãozão? Gostou, Joãozão? O que você tá chorando? Aaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaa! Que massa! Aaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ai, 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 ai! Que tristeza! Não, é que é! É, P! O Pedro, o Pedro... O Pedro... O Pedro... O Pedro é a rarraia... O Pedro é a rarraia... O Pedro é a rarraia... Onde é? O Perdiu, Joãozão? Nossa Senhora, não tá acreditando ainda. O Toro. João, é seu, João. Parabéns. Que presente sem data, hein? Passou e ganhou o presente. Você quer ver, irmão, hein? Passou na CNH, ganhou o presente. Tem que agradecer o irmão desse, ele vale pra jantar, hein? É esse irmãozão assim, hein? É pra qualquer um, não. É o água. Eu te amo, Pedrão. É o água. Eu amo ele. Ah, que fofo. Eu amo ele. Obrigado, Pedrão. Agora você tem que começar a chorar. Aqui é tanto teu irmão, Pedro, que não tem. Agora você começa a chorar. Agora você começa a chorar. É, Pedro. É, Pedro. Emocionado? Chora não. Mas eu não rompo, ó. Chora não, mas eu já choro. Tá triste, tá triste, porque ele é... Ele tá sentimental também. E ele vai ganhar o título de pior irmão do mundo depois dessa. Do mundo. Ele não entendeu. Mano, que dó bom, velho. Ai, que dó. A carinha dele, gente. A carinha dele. Freio de mão, né, João Vitor? Freio de mão. Freio de mão, Pedro. Puxou, né? Acho que o cara já vai acabar. CNH vai ser reportada, não é? Vai aqui, olha a reportada. Vai passar o resto do dia aí dentro? Não, não é melhor ou não. Vai aqui. É melhor ou não? Ele não pode pegar! Ele vai passar! Desce aqui, rapidinho. Faltou o laço, né, Pedro? Faltou, faltou. Faltou o laço de parabéns pra ele. É, verdade. Aquele laço é o vermelho que costumava ir na frente assim. É toque. O que foi, velho? Eu puxei, não me esqueci do frente de mão, só. É uma trollagem. Ah, mentira. Nossa, eu tenho peço. Ah, velho, é puro. Não, eu tô vendo, você é ouvido. Não, eu tô com... Mas o Pedro ainda tem chance de comprar. Não, Vitor, volta aqui, senhor Vitor. Calma, João, ele ainda tem chance de comprar. Fala mais. Ele tá digerindo, velho. Essa é a trollagem mais forte de todos. Olha lá, ele vai ter toda a pola, né? Dei digerindo. O cara, ele nem questionou, ele nem questionou. Ah, ele não sabia, ó. Porque ele achou que ele tava... Ai, que triste. Nossa, eu tô arrasada? Eu tô por ele, tá ligado. Vamos fazer alguma vaquinha e a gente comprar? Calma aí, João. Não. Calma aí, João. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 170 mil likes, 170 mil joinhas, eu vou pegar e vou dar um carro pro Joãozão de verdade. Então, 170 mil likes. Ele merece. Tem que ter os 170 mil joinhas. Divulga, manda pro seu amigo, pra sua amiga, manda pra avô, pro avô, pra avó, pra tia, o tio. Manda pra todo mundo que você puder pra esse vídeo chegar a 170 mil likes, porque o Joãozão... Ele merece. Ele merece, né? Ele merece. Ele merece. Óbvio que isso aqui foi uma trollagem, uma brincadeira. Mas depois dessa, ele merece mais ainda. Brito, tudo bem com o início de trollagem, depois é verdade. Exato, exato. Você sempre pediu namoro, também sempre na trollagem? Você pediu, não é verdade. Vocês jogarem seta de mentira em mim, muito esquisito. É, então. Bom, então, gente, é isso, tá? Arrebenta de like, se inscreve no canal pra não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Tá? Esses são os horários de vídeo. Não percam, sigam aí a gente. Segue, 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 pra vocês não perderem nada. É. E tamo junto. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e... Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica que é nóis. Vai lá.